Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês a minha orquídea, tem vídeo dela aí no canal, com os botões bem já desenvolvidos para abrir as flores e agora ela está com as flores abertas e eu resolvi mostrar a vocês. Ela está com quatro flores, tem outra aqui. Então pessoal, não sei o nome dessa orquídea, ela é muito linda. Quem souber, deixe aí nos comentários, tá bom pessoal? Minha amiga Cris aí, se você souber amiga, deixe aí nos comentários, com certeza você sabe o nome dessa orquídea. Essa minha orquídea aqui pessoal, ela só floriu uma vez comigo, né? Foi um presente de um primo meu e agora ela está florindo pela segunda vez, ó. Está muito bonita, linda, né pessoal? Então pessoal, ela é muito fácil, né? De cultivar. Não achei fácil para fazer mudas, mas ela está aqui nessa caqueirinha, ó. Fibra de coco, carvão, madeiras, né? Pedaços de madeira e pó de serra. Ela está bem bonita, se desenvolveu já bastante, né? Soltou essa galha aqui, soltou essa outra aqui depois que eu ganhei ela, né? E essa outra aqui, ó. Então, ela está muito bonita, ó. Vou tentar pegar daqui para vocês verem. Ela fica aqui embaixo do meu pé de caju, né? Fica meia sombra. E ela gostou bastante daqui, pessoal. Então, pessoal, é isso. Eu disse a vocês que quando ela abrisse os botões florais, eu ia fazer um novo vídeo, né? E está aqui, ó. Espero que vocês curtam esse vídeo, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu joinha aí, que é muito importante para fortalecer o canal. E fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, pessoal!